E aí, aqui é o Ian do canal GeekZero e sejam bem-vindos a mais um vídeo de One Piece. Se embora vem mais um episódio, então já chega deixando um like aí que seu like é muito importante pro vídeo. E se você tá curtindo os reacts de One Piece e já quer ver os próximos, vira membro aí que os membros recebem tudo antecipado. Vai acumulando de 10, 15, 20, vamos tentar chegar no máximo antecipado possível. Então é só clicar no botão seja membro ou ir no primeiro link da descrição, confere tudo aí que você vai curtir demais e agora bora pro react. Ah, velho. Não, mano. Eu tô... não tô vendo o título. Não são eles! Não são elas, quer dizer. Pula pela janela. Caraca, mano! A mina é braba, velho. Já saiu com um riflezão na mão. Play, 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 play. Vai, aperta esse gatilho, mano. Aperta! Lim, 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 lim. Nossa, tem um monte de cara. Ah, ela tinha que ter atirado, mano. Acho que não ia adiantar, né? Não sei se o cara ia morrer com um tirinho. Mas tinha que ter mandado uns 9, assim, ó. Eita! Ixi, maravilha. Ixi, maravilha. Ai, mano. Desgraçado. Desgraçado. O que é que ele vai se machucar agora? Ela não vai ter. Nossa, velho. Nossa, velho. Nossa. Curioso! Desgraçado! Sério, é foda. Você que aguentou ela. Mano, acho que por ele ter mentido, eles vão machucar ele. Caramba, que dó delas, velho. Olha que situação de merda. Nossa, mano. Uh, velho. Tá muito louco. Eu fiquei com dó de todo mundo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, eu não acredito nisso. E agora, velho. Ah, ele protegeu ela. Nossa. Deixa eu ir, acho que é aí que ele vai destruir uma vila, né? Vai matar ela também Ah, velho Ah, mano Desgraçado, mano Eu não acredito nisso, velho Ah, não acredito, mano Ah, não acredito, mano Que bosta, mano Ah, eu tô muito bolado Essa velha é muito foda Ela morreu e eu já sabia que ela tava morta E eu não consegui aceitar, mano Que droga, velho Ela é uma personagem legal Fiquei triste Alguém mandou uma live fixa Eu nem consegui ver aqui Eu tava concentradaça aqui Mas obrigado, velho Mas eu leio certinho Desgraçado, Arlong Eu vou te caçar, mano Você tá ligado, né? Ixi, maria Ah, mano Vish Que episódio foda, mano Eu tô ultra bolado, que desgraça Foi mó bem construído Mano, mas a B1 foi foda, velho Ela, tipo, ao invés de deixar as crianças Ficarem sozinhas no mar Ela fez isso Eu não sei se foi a melhor opção Mas ela tava querendo proteger elas, né Porque às vezes se elas tivessem fugido Elas teriam encontrado um lugar Que daria pra viver E ninguém teria morrido aí, tá ligado Mas não dava pra imaginar também Oish Eu acho que é agora que eles vão fazer bosta E vai destruir uma vila Ela fica morrer do que negar que ela é mãe Então, mano, muito foda Ela é muito foda, mano Queria que ela tivesse mais tempo de tela Eita, bateu nela? Ai, fizeram a tatuagem nela Oxe, tá doidona? Dá um tapão na cabeça dessa menina maluca aí Oxe, você falou um monte de bosta Oxe, isso é um monte de bosta E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E aí 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 Ah, agora confirmou a idade da Nami, né? Tem 18 E aí E aí Foi com... Ah, os caras aí, ó, eles estavam aí ainda. E ó, com todo mundo aí ajudando ela a se livrar do Arlong e do pessoal, ela vai ser, tipo, muito grata por eles, mano. Então vai, tipo, melhorar muito a relação deles, assim, muito da hora. E aí 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 Aí complicou demais Nossa Os caras são muito troll